Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br Arturvieiracursos.com.br Onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, dando continuidade ao que nós estamos, nesse momento, estudando, que as providências preliminares, que inicia lá no artigo 347 do CPC. Nós fizemos considerações introdutórias no vídeo anterior. Vamos começar a, meio que já a partir do vídeo atual, dar uma conceituada do que consiste as providências preliminares. As providências preliminares são atitudes que o juiz deve adotar após a oportunidade de resposta do réu. Como nós vimos, o processo evolui, tem uma linha evolutiva, e após a resposta do réu, ou a revelia, a ausência da contestação, o juiz vai ter que tomar essa, aquela ou aquela outra, ainda outra providência, atitude, naquele processo. E ele vai tomar essa atitude com qual finalidade? Por que é que ele vai... Veja, é aqui recordando algo que nós já vimos na aula anterior. Veja, atitude que o juiz deve adotar após a oportunidade de resposta do réu. Veja como é que no 347 isso aparece de modo similar, não está propriamente assim. No vídeo anterior eu já destaquei. Fim do prazo para a contestação. A contestação não é propriamente contestação, mas sim resposta do réu. A contestação é uma modalidade de resposta do réu. Tudo bem, as duas são de 15 dias, tanto a contestação quanto a reconvenção. Provavelmente o legislador falou em contestação, porque quando o réu contesta e reconvém, a reconvenção vem dentro da contestação, o artigo 343, mas são coisas distintas. Elas têm essas respostas, finalidades distintas. O legislador teria andado melhor se ele tivesse dito Fim do prazo para a resposta. O juiz tomará, conforme o caso, as providências preliminares constantes das sessões desse capítulo. E também outras. Vou complementar aqui. E ainda outras. E ainda outras. Por que e ainda outras? Ele fala desse capítulo. É, meus amigos, mas nós devemos nunca esquecer daquela tal, daquela interpretação sistemática. Então nós temos que analisar o ordenamento jurídico como um todo. Eu gosto sempre de lembrar do que o ex-ministro Eros Grau afirmou. O direito não se interpreta em tiras. Eu achei genial. Você não deve analisar o direito olhando como se fosse uma tirinha de jornal de domingo. Leu, entendeu, achou graça, riu e acabou. Não. Você não pode achar que você leu esse capítulo e acabou as providências preliminares. Você tem que entender no que ela consiste e procurar no ordenamento jurídico e ir enquadrando os atos que digam respeito a essa mesma finalidade. Aliás, falando em finalidade, quais são as finalidades das providências preliminares? Vejam, a primeira finalidade, muito clara, é assegurar, garantir, tutelar o contraditório. Nós veremos, até já adiantei para os senhores, que uma das providências preliminares típicas é a réplica. A réplica se dá de acordo com a modalidade de matéria de defesa que o réu tenha oferecido na contestação. E aí, dependendo do que o réu tiver apresentado na contestação, contendo ela fatos novos, você vai ter que ouvir o autor. E você ouve o autor no mesmo prazo de 15 dias que o réu teve, então, para assegurar contraditórios. O contraditório é uma das finalidades. Uma outra finalidade muito clara, sanear o processo. Quando se fala em sanear o processo, a ideia é de corrigir vícios ou irregularidades, permitindo, portanto, o seu perfeito andamento, livre de vícios. E vejam, sanear o processo na segunda finalidade é quando já há nulidades. Mas pode acontecer que se o juiz não adotar uma providência preliminar, ele venha a gerar uma nulidade. Então, com a adoção da providência preliminar, por exemplo, exemplo clássico aqui, exemplo típico, assegurando o contraditório, o dia a respeito ao contraditório é uma lesão, uma garantia fundamental. Então, evidentemente, isso geraria uma nulidade no processo. Então, quando você observa as providências preliminares, você está evitando que se gere naquele processo nulidades. Uma quarta e última finalidade é a de estruturar ou organizar o processo para que ele possa, então, seguir seu rumo, seu íter procedimental rumo ao exercício da jurisdição. Então, organizar, ver o que aconteceu no processo, adequar para que o processo possa seguir normalmente rumo ao exercício da jurisdição. Para que o juiz possa, ao final, proferir uma sentença que não haja naquele processo nulidade, não haja nenhum vício prévio ou anterior, nem gerado pelas providências preliminares, que tenha sido observado durante todo o processo contraditório. Bom, essas providências preliminares previstas no capítulo do CPC, como eu já adiantei para os senhores, elas nem sempre irão ocorrer. Eu já falei que elas não são exaustivas, então, as providências preliminares... As providências preliminares... As providências preliminares... Vamos lá... Não são exaustivas. Digo o capítulo do CPC, né? Capítulo... Do CPC. E outra... Nem sempre... Irão... Se manifestar. Como eu disse, vai depender do que aconteceu no processo. É justamente esse o grande ganho de compreensão das providências preliminares. As providências preliminares consistem, basicamente, no primeiro ato, primeiro momento do processo, em que o juiz tem que olhar para trás, ver o que aconteceu e, de acordo com o que aconteceu, ele vai adequar os seus atos a seguir praticados. Então, depende... Os atos que serão praticados posteriormente, com as providências preliminares, eles dependem de uma análise casuística que vai tomar em consideração os atos processuais que já foram praticados. Parece que o mais importante, portanto, é entender a lógica geral, a mens legis. Não gosto de falar de espírito da lei, porque lei não tem espírito. Não quero assombrar ninguém. Mas a ideia por trás do capítulo das providências preliminares. É como se fosse uma advertência do legislador para o juiz, para o julgador, para que ele corrija vícios eventualmente existentes e evite inulidades processuais, assegurando o contraditório, estruturando o processo para que permita o bom prosseguimento. Como nós vimos na tela anterior, quais sejam as finalidades das providências preliminares. Então, o capítulo das providências preliminares não é exaustivo e nem sempre todas as providências preliminares irão se manifestar. Pode ser que nenhuma delas se manifeste, porque nenhuma das hipóteses venha a ocorrer e não tenha nenhum vício processual naquele processo a ser sanado, corrigido. Tá certo? Bom, então, meus amigos, a partir do próximo vídeo eu posso ver com os senhores, com mais calma, as espécies de providências preliminares. Vamos ficando por aqui. O próximo tópico é um pouco mais extenso. Vamos ficando por aqui. Então, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.